Música Olha só pessoal, além do alimento, a água também é muito importante. Aqui são 47 famílias, em torno de 180 pessoas que vão ser beneficiadas diretamente. E aqui na comunidade nós estamos entregando aqui os dois poços profundos e a gente sabe da importância da água potável e vai facilitar a vida de todo mundo aqui dessa comunidade. Trazer água para o sertão. Água é vida. Música Através da biblioteca as crianças terão um futuro bem melhor. Música Aqui está a pequena Sordemaria, com as duas cacatuas dela, né? Brincando de bolinha de sabão. A bolinha de sabão, ela solta coraçãozinhos de amor. Amor para o mundo. Música Um dos maiores incentivos à educação e à leitura da ONG Sordemaria Misericórdia, Caridade e Igualdade é o lançamento das bibliotecas do Cantinho de Maria. Música Música